O vento tá soprando pra leste, tá bom pra usar droga Passar mal eu passei ontem, hoje eu tô gostosinho no azeite, hein E aí, onde é que é o fluxo dançante? A briga de perereco, rala coxa, é na onde? Eu só tô precisando de saber isso, a última informação que falta, hein Final de semana chegou, bebê, cestou, entendeu? Eu quero saber que hoje não tem chuva, não E ó, não adianta ir na biqueira, não Porque a droga tá toda comigo É pra que é isso daí? Isso aqui a gente tá gravando pro YouTube Já manda uma mensagem pra galera aí, ó Natalina Valeu, Natalina Ah, bagulho Vamos lá, bagulho Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Tá acalmado, tá acalmado, tá acalmado Aqui eu te encurro, vou dar linguada em você Tá acalmado, tá acalmado, tá acalmado Aqui eu te encurro, vou dar linguada em você Aqui eu te encurro, vou dar linguada em você Deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te encurrar Vem cá novinha que o monte vai maltratar Então deixa, deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te encurrar Vem cá novinha que o monte vai maltratar Então deixa, deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te encurrar Vem cá novinha que o monte vai maltratar Então deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te encurrar Vem cá novinha que o monte vai maltratar Vem cá novinha que o monte vai maltratar Nenhum, 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 Nenhum Essa noite escureceu o sué Vai olhar pra malta praia Deixar no doque e papel definitions não temas, não temas muita culpa vou explicar no seu ouvido A parada, a parada, a parada, a parada, a parada, a parada Tchau, 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 moça, vagabundo, vou te botar Calma amor, relaxou, não precisa se estressar O que que cê quer eu te dou, pede que eu vou buscar Ciume pra quê? Se nós se pega gostoso, então é hoje Calma amor, relaxou, não precisa se estressar O que cê quer eu te dou, pede que eu vou buscar Ciume pra quê? Se nós se pega gostoso, então é hoje Calma amor, relaxou, não precisa se estressar O que cê quer eu te dou, pede que eu vou buscar Calma amor, relaxou, não precisa se estressar O que cê quer eu te dou, pede que eu vou buscar Ciume pra quê? Se nós se pega gostoso, então é hoje Calma amor, relaxou, não precisa se estressar O que cê quer eu te dou, pede que eu vou buscar Ciume pra quê? Se nós se pega gostoso, então é hoje Calma amor, relaxou, não precisa se estressar O que cê quer eu te dou, pede que eu vou buscar Calma amor, relaxou, não precisa se estressar O que cê quer eu te dou, pede que eu vou buscar Ciume pra quê? Se nós se pega gostoso, então é hoje Hoje que tu vai sentar de novo Vinte e cinco é Natal, trinta e um é Ano Novo Vinte e cinco é Natal, trinta e um é Ano Novo Já vinte e cinco tô sentando o pau Já vinte e cinco tô sentando o pau Já vinte e cinco tô sentando o pau Já tem que ter um, você senta de novo Já me sigo, tô sentando pau Já tem que ter um, você senta de novo Vem jogar, vem jogar 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 Bota, bota, bota na minha chota 25 é Natal, eu é ano novo 25 é Natal, eu é ano novo Já 25 no centro anual Outro Sexta de novo Vem joga, vem joga Vem joga, vem joga Que bobos bonito Hoje o quadro revolando, jogando a bunda na tua piroca Bota, 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 bota na minha chota Bota, 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 bota na minha chota Bota, 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 bota na minha chota Bota, 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 b